O último jogador da BTR vai receber uma granada, errou! O Mesri tá deitadíssimo por aqui. Pegou no pé, o carrilho quase que finaliza o Mythic. Pegou a eliminação pra cima do Zuxi. E o deixa pegou. Pegou o Zuxi, o Mesri ainda tá por ali, vai encontrar o Mesri. Hummm. Boa! Eliminação do carrilho, pra cima do último jogador da BTR. Vai garantindo quatro eliminações. Perde o mafioso, mas agora a Sete precisa se reposicionar. Precisa pensar numa estratégia, tem a S2G segurando de um lado. Tem Vampire big, mais big nessa safe. Nossa, mas o Silas... Se ele acerta o primeiro spray... Você sabe o que o Silas fez? Piu! Piu, piu, piu. Atirou. Nossa, essa piada foi muito. Vamos lá, a equipe da DE vai saindo da safe também. A Sete, Betão, que tá numa entrada meio complicada da safe. Olha o top sendo ruchado, dois jogadores solados. O top solo dois da DE aqui. Eliminou a equipe, vai sair com o loot e suave. Nossa. Olha a entrada da Sete. Ela tá totalmente num sanduíche de S2G. A VPE tá com a única construção ali. Nossa, a Sete tinha que tentar entrar pro outro lado. Aí tá muito ruim. Tá ruim mesmo. Porque de lado tem a Vampire. E a Vampire vai fazer o Terry Party. Olha só, Revocare. Pelo raio-x, né mesmo, mano? O Ravenclaw colocou o grão pro chão. E a Vampire tá de olho, viu? Vampire tem a vantagem, tem a visibilidade, tá no compound. Nossa, a Sete tomou essas. Granada indo na puça. Esse gás vai doer demais. O Mythic tá tentando levantar o Revo ali. Noooo! Granada no calce! Os jogadores da Sete em situação complicadíssima. Ali só sobra o carrilho. E o carrilho no gás, né? É, não vai ter muito o que fazer aqui o carrilho. Vou dar esse kit rápido, porque essa save já dá muito dano. Não vai dar tempo! Vai, carrilho! Mano, viu? A Sete cai em sexto lugar, com, se eu não me engano, sete eliminações. 143 pontos. E a Vampire tá de pé com os quatro jogadores. A Vampire está... O morro da Vampire tá a seis. É um cenário que a gente não queria ver acontecendo na primeira queda. Tem até um scout fazendo isso no morro, já. Vamos respirar, vamos segurar. Nigma tá de pé jogando granadas na direção da R8. Vampire, 110 pontos. O jogo da Vampire, ele é um pouco parecido com o jogo da Nova, né? Eles centralizam, tipo... Foda-se. E a save só vai fechando, só. Me lembra um pouco a Nova jogando, velho. Do nada, o cara tá no meio da save. Agora, R8 e Nigma por aqui, Raulfe. Vai fazendo uma supressão pra cima dos dois jogadores que estão por ali. Ele tá tomando o turnipag também. O X já consegue deitar o Freak. Trabalho do CR7. É, Nigma agora tenta encurralar a equipe da R8. Boa granada. Stops. Mas tem que parar um pouco... Quem aí tá trabalhando no sabadão, hein? Puta, eu tô aqui trabalhando, né? Ah lá, pegando mais skill. Pegou mais skill em cima do Freak. Quase que eu não veio trabalhar. Quase que eu peguei a testada. Mas a gente tá longe. Não, não contou os pontos de posicionamento da Vampire ainda, viu? Só os de kill. Só de kill. E não para, tá? Schweppes conseguiu a eliminação por cima do Ramsay. Nossa! Caiu todo mundo ali da S2G. A VPE está papando todo mundo. O melhor posicionamento é o da VPE. VPE tá grande. VPE vai dando bala agora pra cima do Action. Garante mais uma eliminação. A VPE vai vir pra colar na Alpha 7 pra próxima queda, tá? Vai colar. Cheguei atrasado, vai ter desconto no salário. R8, vem o X, atropelou o Lorde. Prestige consegue pegar a eliminação. O Rapodi vai levantar por aqui, vem pra cima do X. Eu conheço o dono, eu vou justificar meu atraso. O nome do cara é CR7. O cenário perfeito pra equipe da Vampire, Pertão. É deixar todo mundo se matar lá embaixo. E bateu Vampire e R8. E que inquisito de superioridade. A gente sabe que a equipe da Vampire finalizou a VPE. 4x4, 5x0. Essa queda, primeira queda de Erangel pra VPE, foi a queda perfeita. Perfeita, perfeita. Alpha 7 e Falcons caíram cedo, eles vão levar o Chicken Dinner provavelmente com muitas eliminações. Eles já tem 5, vão pegar as 4 da R8, 9 eliminações, mais 10 pontos, 19 pontos. Vai encurtar bastante. A A7 fez alguns pontos também, tem que entender isso. Agora, aquela linha de raciocínio que você me fez, o atraso da A7 de tentar finalizar a BTR e conseguir aquelas eliminações, valeu o mau posicionamento deles nessa safe que eles morreram, né? Agora, a equipe da Vampire vai avançando. Aí, o SKTOM vai tentar... Não tem Sky não abertadinho. Jogadores da VPE são extremamente mágicos, né? O SKTOM conseguiu deitar na sequência. Não tem o que fazer. Winner, Winner Chicken Dinner da VPE. É, os caras acordou, tá? Olho nos caras, a VPE está absurda, depois de 4 vitórias no dia de ontem, eles abrem